Polícia Civil já identificou seis responsáveis por destruições no ginásio Tesourinha durante a audiência pública do transporte. Economia do Rio Grande do Sul cresceu 5,8% no ano passado, puxada pela agropecuária. Diversidade religiosa é tema de debate na capital gaúcha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Palco de tumulto na última segunda-feira, durante uma audiência pública, o ginásio Tesourinha em Porto Alegre retornou à sua rotina de atividades físicas. O ginásio Tesourinha voltou a oferecer atividades físicas para a comunidade, mas algumas marcas da destruição ainda são visíveis. Parte da rede de proteção está no chão e fragmentos do vaso quebrado que serviu de arma, assim como rojões, nas mãos de manifestantes. Na última segunda-feira, eles provocaram tumulto na audiência pública que pretendia discutir a licitação e, com ela, um novo modelo de transporte público para a capital. O prejuízo é de 70 mil reais e quem vai pagar a conta foi quem causou os prejuízos. Um vaso enorme de concreto, ele foi quebrado com um martelo por uma senhora, por uma mulher, e com essas pedras que foram arremessadas para dentro do piso do ginásio. Se uma daquelas pedras, pelo tamanho que eu vi, acertasse uma pessoa, se não matasse, causaria sérios danos nessa pessoa. Além disso, rojões, latas, lixeiras, sombrinha e moedas, mas foi uma selvageria. Eu nunca vi seres humanos causarem o que causaram lá no ginásio no dia. Se estavam lá para reivindicar, para querer o passe livre, que fizessem em paz, que fizessem harmonicamente e não procederam lá no momento. A primeira delegacia de polícia da capital que investiga o caso analisa as imagens do tumulto. Seis pessoas já foram identificadas. Nós temos dois crimes fortes, dois crimes violentos, eu diria, principalmente aquele que colocou em risco de vida as pessoas que estavam lá. Por outro lado, nós temos também o crime de dano ao patrimônio público. A pessoa que cometeu o crime, é uma criminosa, vai ser imputada a ela a responsabilidade, nós vamos indiciá-la e vamos encaminhar para a justiça. Aí a decisão é judicial. Com certeza, quando nós tomarmos esse procedimento, a prova vai ser bastante robusta. Para não deixar margem de dúvida. Profissionais da imprensa têm relatado à polícia sua preocupação em relação à violência nos protestos. Sejam de rua, como naquele em que um cinegrafista morreu depois de ter sido atingido por um rojão. Ou em eventos como ocorrido no ginásio Tesourinha. Nos últimos dias, eu tenho conversado com inúmeros colegas teus, principalmente os cinegrafistas. Eu ouço deles algumas manifestações de bastante insegurança, de intranquilidade em relação à forma como desenvolver seus trabalhos. Alguns deles estão com medo até. Uma moça me falou aqui que ficou com medo de levar uma pedrada na cabeça. O outro rapaz disse que os rojões estouraram perto dele. Eu noto que a imprensa também está sendo assustada com essa movimentação toda. O movimento Bloco de Luta divulgou nota considerando a audiência pública da última segunda-feira uma farsa e afirmando que o movimento de boicote teve como objetivo não dar legitimidade à reunião. Segundo o grupo, o evento não contou com ampla participação popular e tinha presença de funcionários da Prefeitura e pessoas ligadas à gestão municipal. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a condenação da IPTC, que foi obrigada a destinar 20% do valor arrecadado em multas para a aplicação do Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre. A Corte também estabeleceu multa de R$ 400 mil pelo descumprimento da medida. A Prefeitura informou que vai se manifestar sobre o assunto somente após receber a notificação. No entanto, o Executivo ainda pode recorrer. A determinação da Justiça terá validade somente até a votação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores que trata sobre o fim do repasse de recursos para o Plano Cicloviário da capital. A economia gaúcha cresceu 5,8% no ano passado, o melhor desempenho desde 1996. Conforme levantamento divulgado pela Fundação de Economia e Estatística, o Produto Interno Bruto do Estado aumentou mais do que o dobro da média nacional. A agropecuária foi a atividade que mais cresceu em 2013, um aumento de 39,7%. A soja foi o produto que mais contribuiu para este impacto positivo, um incremento de 114,6% comparado a 2012. A indústria de transformação, o comércio e os transportes também registraram taxas positivas. O fator climático interferiu definitivamente, mas nós não podemos menosprezar aqui essa tendência mais uma vez confirmada do crescimento da indústria gaúcha. Em valores, o PIB gaúcho atingiu mais de 310 bilhões e meio de reais, o que corresponde a uma participação nacional de 6,42%, índice 0,21% superior a 2012. O PIB per capita também aumentou, registrou um valor de quase 28 mil reais, incremento de 5,3% comparado ao ano anterior. Isso só demonstra a confiança do governo do Estado, nas estratégias que tanto o governo brasileiro como o governo do Estado e o setor empreendedor do Estado têm feito, têm desenvolvido. Portanto, nós temos que apostar na produção, na ampliação da oferta de crédito e nas políticas públicas que qualifiquem pesquisas, tecnologia e inovação no Rio Grande do Sul, enfrentem o problema da seca. Portanto, a nossa expectativa é de que nesses próximos anos a gente continue essa política da indução do desenvolvimento, da retomada do desenvolvimento, articulada, evidentemente, com a estratégia brasileira de fazer com que os países emergentes cada vez mais interfiram na economia mundial. O Rio Grande do Sul tem que estar nesse lugar. E o Rio Grande do Sul deve colher a maior safra de verão da história em 2014. Conforme levantamento divulgado hoje pela Emater, as lavouras gaúchas devem produzir 27 milhões e 400 mil toneladas de grãos neste ano. A empresa atribui a projeção positiva principalmente ao aumento das áreas cultivadas com soja e arroz que tomaram espaços antes destinados à pastagem. Assista depois do intervalo. Diversidade religiosa é tema de encontro na capital gaúcha.